Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu fui convidado pela SEGA pra poder falar um pouquinho mais, espalhar a palavra do Metaphor ReFantasy aqui pra vocês. Nesse vídeo eu quero falar do porquê que esse jogo é tão bacana, tão interessante e por isso que ele tá sendo muito bem recebido inclusive. Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. O Metaphor ReFantasy vem dos mesmos criadores de Persona 3, 4 e 5. Aqui entretanto no mundo de fantasia, se passando no reino de Eucrônia, onde o nosso personagem vai pra este reino em busca de uma missão. E no meio disso acaba que o rei é morto e no meio de tudo, durante o funeral do rei, simplesmente uma entidade aparece no céu, que é conhecida como magia real. E essa magia real, ela simplesmente fala o seguinte, ela implanta uma espécie de magia ali nas pessoas da cidade, consegue detectar quem, entre aspas, essa pessoa votaria. E a pessoa com mais empatia dessas pessoas da cidade acaba ganhando. Então é como se tivesse uma urna gigante eletrônica lá no céu e simplesmente a pessoa que fizer a coisa certa vai ser o próximo rei da coisa toda. Isso é bem interessante porque a gente acaba caindo no meio desse caos e a gente faz parte dessa competição também. Então a gente auxiliar as outras pessoas, ajudar as pessoas na cidade, também acaba contando pra gente poder ter um certo amor pelas pessoas da cidade. Então a gente meio que tá nessa corrida política aí no meio de todo o caos que está acontecendo no universo de Metafora. É bem interessante. O jogo, ele tem gráficos bem legais e ele altera em muitos momentos ali pra aquela animação mesmo estilo anime, que é muito bonita. O jogo possui áudios em inglês e japonês e totalmente legendado em português do Brasil também. Antes da gente entrar no combate, nos arquétipos do jogo, que é algo que também chama muito a nossa atenção, vamos falar de um outro sistema, que também envolve o combate, de certa forma. Esse é o sistema de seguidores. Você conhece várias pessoas durante a nossa jornada por Metafora Fantasy. Muitos desses personagens vão te acompanhar na batalha, outros entretanto não, mas eles ainda vão fazer parte desse sistema de seguidores. Que é você utilizar do seu tempo durante o jogo pra você conversar com essas pessoas, você falar com elas e assim você melhorar a sua afinidade. E esses seguidores, eles impactam nos seus arquétipos que você vai utilizar no combate também. Então é importante você conhecer mais sobre os personagens que são interessantíssimos, a grande maioria deles são bem legais, mas também isso te ajuda pra você conseguir extrair melhor do combate do jogo mais pra frente. Você tem toda uma cidade onde você pode andar, explorar, comprar itens, comprar as coisas e também encontrar com essas pessoas pra você melhorar o seu vínculo com elas. Tudo isso rodeado por um sistema de datas, então o jogo tem horários, datas, dias da semana e o jogo tudo roda em torno disso. Nós jogamos controlando uma party, um grupo que aos poucos vão sendo apresentados novos personagens pra gente. E conforme a gente avança no jogo, o jogo vai apresentando os arquétipos. Que funcionam de uma forma como se fosse uma magia, a gente se transforma nesses arquétipos. E eles possuem diversos tipos de golpes, sejam golpes de luz, vento, e isso vai afetar os inimigos. Tem inimigos que tem certas fraquezas com alguns tipos de elementos e você vai dar mais dano com esses arquétipos. E os arquétipos, eles são bem legais de você configurar, eles são bem livres, tá? Porque o arquétipo, ele não é linkado ao personagem. Então a gente, por exemplo, tem o arquétipo de guerreiro, o arquétipo de mago, o arquétipo de curandeiro. Se você quiser pegar e equipar o arquétipo de guerreiro no seu personagem, no personagem principal, você pode fazer isso. Se você quer mudar, colocar o de mago, vai lá e coloca. E cada arquétipo tem a sua fraqueza também, aí elementos dos inimigos e tem os seus conjuntos de golpes. Também, aos poucos, o jogo vai sempre revelando novidades. E uma novidade que ele revela é que você pode fazer combinações de alguns arquétipos. Então se você colocou um arquétipo de mago no seu personagem, mas você tem uma habilidadezinha de guerreiro ali, você quer encaixar, você consegue fazer essa customização, né? E você consegue também, como eu falei, melhorando a sua afinidade com os outros personagens, upar esses arquétipos, melhorando eles e deixando eles mais fortes, consequentemente. Então arquétipos, eles te dão uma liberdade bem legal de você customizar e de você trocar esses arquétipos quando você bem entender, se você achar que não tá muito legal. Você tem um recurso que você precisa utilizar pra poder desbloquear esses arquétipos, mas você tá sempre ali tentado a testar coisas diferentes. Isso é bem bacana. Os arquétipos também, eles podem fazer um ataque em conjunto, então você pode utilizar um ataque tipo um em grupo com outro arquétipo de outra pessoa da sua party. E isso vai dar um dano bem maior nos inimigos, dependendo da fraqueza, vai dar um dano muito bom mesmo. O combate do jogo, ele é um combate por turnos, mas ele tem uns momentinhos de combate de ação, mas é bem momentinhos mesmo. O combate de ação, ele basicamente serve pra você ou derrotar facilmente inimigos mais fracos, que aí simplesmente você atacando eles, você vai derrotar, você não vai precisar entrar numa janela de combate. Mas pros inimigos mais fortes, você pode atacar eles num combate mais ali em tempo real, e você vai atordoar esses inimigos. E aí você consegue entrar no combate com eles atordoados. Eles já começam com o HP basicamente na metade, e você começa já atacando no primeiro turno. No segundo turno, geralmente eles também estão ali tontos, tá? Isso pode valer pro inimigo também, eles podem te atacar primeiro, e você começa em desvantagem o combate. Mas o combate por ação é basicamente isso. Tudo ele vai jogar em torno do combate por turnos, que é maravilhoso, cara. Funciona muito bem, é bonito, os menus são maravilhosos, né, cara. A Atlus faz menus lindos nos seus jogos, e o Metafora Fantasy, ele não é exceção nesse quesito. Os menus estão lindos, estão maravilhosos, são fáceis de navegar, né. Tudo muito bonito aqui, e brilha muito os olhos quando você tá mexendo nos menus aqui desse jogo. O jogo possui também masmorras, né, as dungeons. São dungeons principais e dungeons secundárias. E eles possuem mais números de dungeons ainda, qualquer título anterior aí da Atlus, tá, cara. Então, ele possui mais dungeons que os jogos de Persona, por exemplo, o que é muito legal. Outro ponto altíssimo pro jogo, e um grande destaque, vai pra sua trilha sonora, que tá fenomenal também. E eu amo trilhas sonoras cantadas, e aqui tem uma boa porção de trilhas sonoras cantadas. E já no primeiro combate, é uma cantoria louca ali, que eu achei tão legal. Eu já fiquei ali vidrado na primeira música de combate do jogo que apareceu. Eu achei extremamente divertida, né. Então, a trilha sonora aqui, cara, é fenomenal. Vários pontos você para pra ficar ouvindo ali a trilha sonora. Você gosta mesmo dela, você acha ela divertida. Aí você fala, opa, depois eu vou ficar ouvindo isso aqui, no carro ali, a alegria de viver. Então, o Metáfora, ele é um jogo de turnos, na sua maior parte do tempo. Possuindo uma gama de personagens muito interessantes. Desde os personagens antagonistas ali, os vilões. Até os personagens mais ali da party mesmo, do seu grupo que você vai conhecendo. Você acaba querendo saber um pouco mais sobre eles. Eles têm suas motivações, eles têm ali as suas individualidades, né. Os seus jeitos, os seus trejeitos. As suas personalidades. Então, os personagens são bem bacanas também. E a história ativa e quer ficar te mantendo ali e seguir em frente, né. É um jogo bem massivo, com muito conteúdo, muita história aí pra você curtir. Mas esse daí é o Metáfora ReFantasy, galera. Quero convidar vocês aí, se vocês não têm um jogo, a clicarem aí no link na descrição. Ele também tá com uma demo disponível, que dura diversas horas. Então, é um bom tempo ali pra você explorar mais sobre o jogo também. Muito obrigado aí, novamente, Cega, pelo convite pra poder falar sobre esse jogo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu povo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.